Música Olá meus amigos, minhas amigas Aqui é uma descontração total Aqui a nossa equipe do LSE Concursos Nosso cameraman acabou de fazer uma bobagem aqui E a gente vai contratar um profissional Para dar um jeito nele Fora as brincadeiras Nosso concurso está chegando Dia 11 de Concurso agora dia 11 de agosto Infelizmente foi um prazo muito curto Para preparação O professor está contando os dias Para a nossa famosa lei Geral dos concursos Ser sancionada, publicada Porque nós teremos aí 90 dias Da data da publicação do edital Até a data da prova Nós conseguiremos fazer um planejamento mais focado Hoje, como nós prometemos aí Hoje é um informativo de redação Com o nosso grande amigo O professor César Bodão Mas a gente vai passar Alguns informes gerais Então olha só para a galera A banca examinadora desse concurso É a banca do CESP A prova dia 11 A remuneração 6.106 reais Inicial E a galera lá Trabalha em regime de escala A prova Ela está estruturada Três provas A prova objetiva 1 2 é discursiva Conhecimentos básicos 50 questões Conhecimento específico 70 questões E nós temos aqui Uma prova discursiva Que é um texto dissertativo Está certo Nós temos muitas dúvidas O que é esse tal de texto dissertativo E hoje O professor aí Vai explicar O que é esse tal de dissertativo No máximo 30 linhas As regras do jogo Da redação Da banca do CESP O professor César vai Detalhar para vocês Olha aí gente Atualização do nosso curso Nós já temos aqui Como foi prometido Paulo Gutierrez Professor de física Está certo Começamos aqui As gravações De direitos humanos Com o professor Leonardo Já temos 5 horas aí Está certo Professor de ética Professor de ética O professor Daniel Ele teve que acompanhar A criançada aí Ele foi lá Naquele fórum Da juventude Está acontecendo No Rio de Janeiro Com a visita do Papa Ele volta dia 29 Vou até perguntar Para o professor César Se ele sabe quando eu retorno Ele vai gravar E banco de questões Só aumentando as questões Quero prestar contas Para vocês aí gente Sobre o que nós prometemos No guia passado Eu falei que nós não iríamos Apresentar Oferecer o módulo de física Vocês lembram Mas contratamos O professor Paulo Avisos importantes Um E ele começou a gravar E nós já temos aqui 3, 5, 8 videoaulas Disponíveis para vocês aí Começou a gravar Rigorosamente dia 16 Prestação de contas O professor Leonardo Já iniciou as gravações De direitos humanos O professor César Bodão Irá apresentar o informativo Da prova dissertativa Era para gravar No decorrer da semana Não conseguimos conciliar a agenda Ele teve aí Um compromisso do MEC A gente vai falar sobre isso aí depois E Quero dizer para vocês o seguinte Que a lei 9.654 É disponível até quinta-feira Aí é o seguinte Até quinta-feira Compromisso feito Lei disponível para vocês Cumprimos todos os nossos itens E o decreto número 6061 Essa semana vai estar disponível para vocês Bacana gente? Então isso aqui são nossos avisos importantes A aula de Arba e Ascorpos Já foi regravada Nós tivemos um problema de áudio E o professor Marciano Concluiu O módulo de processo penal Que são as prisões Em flagrante Provisória E temporária Olha aí O LAC Concurso é assim Papo reto Prometeu Cumpriu Último recado Não Programa Concurseiros Na verdade Programa Concurseiros Dessa semana Deveria ser O PRF Está certo? Mas Teve um concurso regional Que é o concurso da Assembleia Legislativa E nós alteramos o ponto de pauta Está certo? Então nós teremos aí Nós tivemos um especial Assembleia Legislativa Nesse ponto aqui Foi prorrogado Mas nós vamos fazer o especial PRF Com vocês aí Bacana, meus amigos? Agora Chegou a hora De a gente conversar Sobre a redação Chega mais aí, meu amigo Professor Professor Luiz Antônio Beleza Seja bem-vindo Professor, deixa eu falar uma coisa Para o senhor Você conhece a Banca do CESP? Conheço a Banca do CESP A Banca do CESP É uma Uma das bancas Que exige Do Do concursando Principalmente Na área de linguagem Muita leitura Muita interpretação E principalmente Quando há a redação Elemento chamado de Concisão e coerência E o texto dissertativo Que o professor acabou de falar aqui Que nós vamos passar Daqui a pouquinho para vocês A concisão Na verdade Consiste em você colocar Bastante conhecimento Bastante informação Num período pequeno Num espaço pequeno de tempo E ali na sua Na hora de redigir Na hora de redigir A redação Então ali na sua folha De redação Você tem que colocar Bastante informação Num pequeno espaço Professor, vamos falar um pouquinho Vamos apresentar o senhor Para os nossos ouvintes aqui Nossos alunos Sou professor de português Desde quando, professor? Sou professor de português Desde 1990 Rapaz, então Quando nós estudávamos Na faculdade lá Você já dava aula de português? Já dava aula de português Eu sou chamado professor leigo Eu comecei a dar aula Antes de entrar Naquela época podia Com o segundo grau Você já dava aula Porque faltava Professor na região Hoje já não é possível isso Tem que estar pelo menos Fazendo a faculdade Aí depois Posteriormente me formei Fiz pós-graduação Sou mestre em linguagem E trabalho Já nesse período Com graduação Com graduação Cursinhos para concurso Para concurso Eu trabalho desde 1996 O senhor já deu aula aqui Em Mato Grosso Em todos os cursinhos, né? Aqui em todos os cursinhos Todos, né? É isso aí Trabalhei em todos os cursinhos aqui Com certa experiência Eu lembro, professor Que em 2010 Quando a gente fundou aqui O LSE Concurso Eu procurei o senhor Falei, onde que está Professor César? Cadê ele? Pô, colega da cachaça Lá da faculdade Desculpa falar aí, né, professor? Eu bebia um pouquinho Pouquinho, hein? Pouquinho Pouquinho Posso convidar você Para uma roda de viola A minha maior virtude É ser santista E tocar viola Ah, ser santista também Aê Olha aí Eu queria virar a câmera Para filmar a cara Daquele sujeito ali Você viu ali, né? Deve ser palmeirense Olha lá, é palmeirense Olha lá, olha aí Sei como é que é Eu já ia perguntar Coisa de Santos, professor Mas deixa Vamos voltar Vamos voltar para a redação Porque a galera aqui É o seguinte A galera está focada, né? Professor Banco de questões Então, o banco de questões Nós tivemos um pequeno problema Não digo problema Mas foi um pequeno contratempo Que eu trabalho nas faculdades E nós recebemos uma visita do MEC Numa das faculdades do interior Então, precisamos ir lá para receber o MEC Para poder aprovar alguns cursos da faculdade E nós tivemos esse contratempo Mas esta semana, ainda amanhã Amanhã? Nós já começamos a gravar O banco de questões, tá? Ok E o banco de questões Privilegiando esses concursos mais recentes Obviamente, né? De 2012, 2013 Que nós vamos trabalhar Aí você já podia começar a trabalhar, né, professor? Por exemplo, MPU Que teve aí Uma prova recente Você já pode gravar a primeira A prova do MPU CNJ, 2013, CESP Dá uma priorizada, professor Banca do CESP para a galera Do CESP E do CESP A grande vantagem do CESP Que eles disponibilizam Na internet Você tem grande Uma disponibilização Grande variedade De textos aí De exercícios Professor, deixa eu fazer um esclarecimento Para os nossos alunos É que as videoaulas de redação Está do professor Vinícius Está certo? E o professor Bodão agora E o professor nosso aqui Vinícius é nosso grande amigo Pessoal Grande parceiro Ele teve que deixar aqui O nosso time, professor Por motivos aí Realmente de força maior Tá? E você Seja muito bem-vindo aqui O LAC Concurso Está ocupando aqui Uma cadeira Que eu digo para você Que é complicada Que o professor Vinícius É muito craque, hein? Fera, hein? Um dos melhores professores Dos últimos tempos aqui Que chegou Ele chegou recentemente Do Rio de Janeiro 2010, né? É, 2010 Mas é uma sumidade Um professor Amigo nosso Nosso Não tem frescura, não Aqui, né? Um dos melhores professores Que surgiu aí E que eu vou ter a responsabilidade De ficar no lugar aqui Estar substituindo O professor Você já gravou, né? Professor Quase todo o módulo FCC Falta o quê? Dois, três encontros Dois, três encontros Que nós terminamos essa semana Aí você vai para o SESP ESAF E assim por diante Exatamente Professor Como foi o professor Vinícius Que fez Deu as aulas para a galera De redação Eu posso fazer aqui Um desafio para a galera? Pode Ó, então é o seguinte Presta atenção aqui Os três primeiros sujeitos Que encaminharam o e-mail Com cópia Do professor BodãoVG Arroba Iarru.com.br Acertei? É, sem o tio BodãoVG É BodãoVG Sem o tio É o Bodão É arroba Iarru.com.br E Com cópia Para LAC.construir Arroba Gmail Falar assim Assistiu o informativo Número 6 E quero ter Minha redação Corrigida Os três primeiros Professor Valendo Nós vamos corrigir Aqui Isso Aqui Na semana que vem E você tem que É importante isso Você coloque lá Eu permito Que o professor Corrija a redação Ao vivo Nos estúdios Do LAC Concurso Muito importante Isso porque Alguém pode De repente Mandar uma redação Sua e você não É Então se você Manda lá E tem que ser aluno Professor Porque eu vou consultar Num cadastro Se não tiver matriculado Se não for matriculado Infelizmente Nós vamos ter que recrutar Está valendo então Professor Está valendo Nós vamos corrigir aqui São duas São três Três redações Vamos corrigir ao vivo Aqui Quer dizer ao vivo Nossos estúdios A gente fala ao vivo Porque aqui não tem corte não Aqui é diretão Está certo professor Quer mandar um recado Para a galera aí Eu quero aproveitar O pessoal que Tem a oportunidade De nos ver agora E principalmente Aqueles que foram Nossos alunos Que nós vamos fazer Um informativo Específico Para aqueles alunos Que nós temos Depois dessa gravação Nós já vamos gravar Especificamente Uma chamadinha Para esse pessoal Que nos cobra Nós viajamos muito Para o interior Viajamos aí Para a Coniza As regiões mais distantes Coniza, Aripuanã E o pessoal nos cobra Esses cursos online Devido à distância E locais em que O acesso a esse tipo De professor Principalmente É muito complicado Então nós vamos Gravar para vocês Ok, legal Vou deixar você agora Com o grande professor César E até a próxima semana Fique com Deus O professor vai fazer O encerramento Desse nosso informativo Fui Fala galera Então vamos lá Com as dicas Para a prova De redação Do CESP Prova de redação Do CESP É uma prova Que exige um grau Aí de Atenção primeiro E depois um grau De conhecimento Que você tem que ter Então nós vamos Fazer o comentário Hoje da prova Do CESP Para você Lembrando que Você precisa ler O manual Você precisa ter Os conhecimentos básicos A respeito do manual E nós vamos adiantar Alguns pontos aqui Nesta Neste informativo Para você Tá Então aqui é a redação Do CESP Primeira coisa Prova discursiva Do CESP Então olha aqui A prova discursiva Ela vai valer 20 pontos Tá E vai consistir Da redação De texto dissertativo Daqui a pouco Nós vamos falar A diferença Do texto dissertativo Qual a diferença Do texto dissertativo Para o texto narrativo E o texto descritivo Então nós vamos falar aqui Para que você tenha noção Pelo menos Tá Aqui ó De até 30 linhas Isso é muito importante Diferente de outros De outras bancas O CESP Ele vai Te dar a oportunidade De fazer uma prova De 30 linhas E vai cobrar por isso Então se você fizer Uma prova de 28 linhas Uma redação De 28 linhas E o outro Fizer uma redação De 30 linhas Esse que fez Uma redação De 30 linhas Ele pode Ter um pouco Mais de ponto Do que você Tá Você tem que prestar Atenção nisso A respeito de temas Relacionados aos objetos De avaliação Constantes No item 22 No edital Você tem que saber Qual é Ler o edital Para você saber Quais são os itens Do edital Que estão ali Constantes No seu Ou a máquina De escrever Para quem é Da máquina De escrever Eu não sou Da máquina De escrever Mas Luiz Antônio Sou Luiz Antônio Da época Da máquina De escrever Ainda Em letra legível Muito importante Tem gente Que quer escrever Grego Hebraico Aí a pessoa Não vai ficar Decifrando O seu texto Então presta atenção É a redação Da sua vida É a redação Da sua vida Então você escreva Com letra legível Tá Com caneta Esferográfica De tinta preta Transparente O que é transparente O tubinho Da caneta Tem que ser transparente Se você for Com um tubo Que não seja transparente Então a famosa Boa e famosa Caneta Bic Transparente Aquela transparente Tradicional Tá Não sendo permitida A interferência Ou a participação De outras pessoas Então você não pode Chegar pro Fiscal Lá da sua sala E falar assim Fiscal O que significa Isso aqui Coisa que muita gente Faz na sala de aula Com o professor Chega pro professor Fica perguntando Pro professor Lá não pode Não pode haver Não pode haver interferência Tá O fiscal vai dizer Pra você Olha A prova é Pessoal Ela não pode ser Tá Agora quando que pode haver Participação De outras Em casos De candidatos Com necessidade Especial Tá Então por exemplo O cara quebrou o braço Ou quebrou E ele vai fazer a prova Alguém Pode ditar a questão Pra ele Ou ele pode ler E ele vai falar Pra pessoa E a pessoa Vai escrever O cara É cego Né Então ele é cego E a pessoa Vai falar pra ele E ele oralmente Vai escrever A palavra Ok Ele vai dizer A palavra Desculpa E a outra Pessoa Vai escrever Pra ele Nesse caso Sim Tá Bom Só que nesse caso Aqui O candidato Será acompanhado Por fiscal Do CESP Devidamente treinado Para o qual Deverá ditar O texto Especificando oralmente A grafia das palavras E os sinais gráficos De pontuação Tá O fiscal lá Que vai acompanhar A pessoa que vai acompanhar Ela só vai Transcrever O que a pessoa Vai ditar Ela tem que Ditar Todas as palavras E todos os acentos Inclusive os diaclíticos O tio E etc Tá Beleza Muito importante Isso aqui Olha Muitas pessoas perguntam Professor Pode escrever Com caneta Pode escrever Com letra de forma Olha O CESP Não está dizendo nada Que não pode Tá Então muitas pessoas Já entraram na justiça Por causa disso Se você Tiver o hábito De escrever com letra de forma Você tem que Primeiro Tem que ser legível Você precisa respeitar Letra maiúscula E letra minúscula Fazendo isso Não vejo problema Em você fazer a prova Tá Agora Se você puder Faça a prova Com letra Cursiva É melhor Tá Tá lá Vamos pra outro item Aqui A folha de texto Definitivo Será o único documento Válido Para avaliação Da prova discursiva Não adianta você pensar Ah Mas lá no rascunho Eu coloquei Lá no outro Será que ele não vai ver Não vai ver Ele vai observar O corretor Vai ter na sua mão A prova definitiva A folha definitiva Não vai ter É Como ele pegar O seu caderno Mesmo Porque muita gente Leva o caderno E é no caderno Que está a folha de rascunho Tudo bem Então não tem como A folha para o rascunho Do caderno de provas É de preenchimento Facultativo Se você Significa Se você quiser Direto Já colocar A sua prova Que não é recomendado Não é recomendado Você quer colocar direto No seu Caderno Lá Na sua folha definitiva Já Sem fazer o rascunho A redação Tá liberado Mas não é O que prescreve A nossa boa Prática De redação Tá É preciso A redação É um documento Que você vai fazer É Usando Todo um planejamento Você vai planejar A sua redação Vai fazer A topicalização Vai fazer os tópicos Primeiro Planejar Direitinho Fazer Pra que Pra que a sua redação De 30 linhas Ela tenha O máximo De informação possível Coerência Coesão E clareza Precisa ter clareza Então é importante Que você faça Todo um planejamento Agora Se você não quiser Né Aí vai Dar A opção é sua Tá certo Você vai escrever O texto Vai escrever A sua prova direto Na folha de É Do texto definitivo Tá correndo o risco De errar Correndo o risco De Se equivocar Num texto E não dá mais Pra fazer de novo Você vai ter que rasurar E etc Tá Ok Bom E não é válida Para avaliação Da prova discursiva Tá certo Ou seja O que que não é válido A O É O preenchimento Do Do rascunho Tá Rascunho não é válido A gente já viu O que vale É o produto final É a folha final É a folha definitiva Tá Texto definitivo Vai estar Na folha Que você tem lá Oficial Pra passar Na sua redação Tudo bem Vamos lá Ok Critérios de avaliação Da prova discursiva É muito importante Que você saiba isso Tá Presta atenção A prova discursiva É aquele item 9 e 7 Que nós falamos agora há pouco A prova discursiva Avaliará o conteúdo Conhecimento do tema A capacidade de expressão Na modalidade escrita E o uso das normas Do registro formal Culto da língua portuguesa Ó Muita gente pergunta o seguinte Pra que eu vou usar a gramática? Tá aí a resposta Você vai usar a gramática agora O seu conhecimento De concordância verbal e nominal O seu conhecimento De regência Tá O seu conhecimento De Daquelas figuras de linguagem Silépse Concordância ideológica Se pode Se não pode Você vai usar aqui Então tá dizendo aqui Ó Primeiro Conhecer o tema Você tem que mostrar Que você conhece Daquele assunto E como é que eu vou Conhecer os assuntos Não há outra maneira Que não a boa e velha Leitura E hoje Nós temos Várias possibilidades De leitura Você pode ler jornal Você pode ler revista Você pode ler a internet Você pode abrir o jornal E a revista Pela internet E por aí vai Então uma das coisas É ficar antenado É ficar ligado Nos conceitos Que vão Que estão acontecendo Por aí Nos temas Que estão ocorrendo Por aí Tá Revolta Mobilização popular A questão Da cura gay Pode estar lá também As questões Relacionadas A corrupção As transformações Na política brasileira Todos esses São temas Que podem cair Você tem que conhecê-los Tá Aqui ó Capacidade de expressão Na modalidade escrita Isso aí A capacidade de se expressar Entra A parte que nós vamos ver Daqui a pouco também Com um pouco mais de detalhe A parte da concisão A parte da coesão A parte da coerência Uso das normas Do registro formal Presta atenção O candidato Deverá produzir Com base em temas Formulados Pela banca examinadora Texto dissertativo Que daqui a pouco Nós vamos ver Primando Pela coerência E pela coesão E pela concisão Isso A concisão Está implícita Na perspectiva De produzir o texto Tá E o que é a concisão Nós vamos ver Com mais detalhes Mas é você Colocar o maior número De informações No menor espaço possível Tá Então É o famoso Não encher a linguiça Tem gente que coloca Muita informação E não diz nada É o contrário Você tem que dizer Bastante coisa Escrevendo pouco Tá Maior número De informações Num espaço De Pequeno De texto Tá Na lei da folha Vamos lá Nos casos De fuga De tema Ou de não haver Texto O candidato Receberá nota Na prova discursiva Igual a zero Presta atenção O que é fugir Ao tema Eu estou pedindo Ou a banca Está pedindo Que você faça Uma redação Referente A política nacional E o que é que você faz Você pega A sua A sua Redação E fala sobre As mobilizações Que aconteceram No Brasil Ou fala sobre A copa das confederações E que o Neymar Foi o artilheiro Dobra Tá fora É zero Além Das outras lendas Existem lendas Por aí Que você já deve ter ouvido Seguinte Ah Fulano Pediram pra ele escrever É Um tema Sobre a redação E ele colocou Criativamente A folha em branco Como título E deixou sem escrever nada E tirou dez Lenda É lenda Não existe Redigir Significa escrever Expressar Sem ideias Colocar Sua ideia Principalmente Em se tratando De dissertação Portanto Não caia Nessa de Não Vou usar Criatividade Você tem que usar Criatividade Mas dentro Mas dentro De um contexto Dentro De uma possibilidade De No caso De argumentar Você tem que argumentar Tem que escrever Tá Então Não caia nessa Tá aqui ó Tá escrito aqui Presta atenção Nos casos De fuga Do tema Fuga ao tema Ou de não haver texto O candidato Receberá nota Na prova discursiva Igual a Zero Tá fora Tá eliminado Ok Ó As provas discursivas Serão corrigidas Conforme os critérios A seguir Ressaltando-se Que em atendimento Ao que está estabelecido No decreto Lei Número 6.583 De 2008 Serão aceitas Como corretas Até 31 de dezembro De 2015 Ambas as ortografias Isto é A forma de gravar E de acentuar As palavras vigentes Até 31 de dezembro De 2008 E a que entrou em vigor Em 1º de janeiro De 2009 Ou seja Se você escrever Assembleia com acento Beleza Só que o acento Da palavra assembleia Nós já sabemos Que se foi Caiu Correto Mas se você escrever A assembleia com acento Também está valendo Tá Se você escrever Por exemplo Vem Do verbo ver Com acento No primeiro e Está valendo Se você não colocar Também está valendo Agora Agora Presta atenção Se você tem Um critério De utilização Da acentuação Este critério Deve ser utilizado Para toda a redação O que significa isso? Tá Não coloquei acento Na palavra assembleia O meu Corretor Vai pensar Vai dizer Ah Ele está seguindo As regras Atuais De 2008 Para cá Lá na frente Eu vou ter A palavra Jiboia Aí eu coloco Acento Pronto Aí o cara vai falar Não Esse cara não sabe Ele não sabe Que tem acento Na palavra assembleia Porque ele não colocou Em assembleia Mas colocou em jiboia E ambas as regras São da mesma natureza O acento Do ditongo aberto Então Você tem que ter um critério Se você não vai Se você vai usar As regras anteriores A 2008 Beleza Acentua todas as palavras Que tem acento Naquela perspectiva Se você não vai usar Então beleza Então você não usa Em todas as palavras Que Em que aquela regra Foi eliminada Que caiu a regra Tá ok Tenha critério Então é possível usar As duas formas De grafar E de acentuar As palavras Anterior A lei de 2008 Posterior A lei De 2008 Ou a partir de 2008 Beleza Tudo bem Então tá aqui Outro item A apresentação E a estrutura Textuais Além do desenvolvimento Do tema Totalizarão A nota Relativa Ao domínio Do conteúdo NC Que é o domínio Do conteúdo Cuja pontuação Máxima Será De 20 pontos Então Domínio do conteúdo 20 pontos Tá É o total Agora presta atenção B A avaliação Do domínio Da modalidade escrita Totalizará O número de erros Então NE Número de erros Do candidato Considerando-se Aspectos como Grafia Acentuação Que nós acabamos De falar Acentuação Que nós acabamos De falar É aquela Em que você tem Que usar Ou o critério Anterior a 2008 Ou posterior a 2008 Tá Pontuação Morfocintase Tudo isso Que você acumulou Aqui Nas aulas Do LAC Concursos Tá Com os professores De língua portuguesa Propriedade De vocabulário Léxico Escolha Escolha do vocabulário O que o vocabulário Pode dizer Numa determinada situação O que ele pode dizer Em outra Como é que ele vai ser Utilizado Como as pessoas Vão utilizá-lo E como é que você Vai utilizar na redação Tudo bem Então esse aqui É o número de erros Vai ser relacionado A isso aqui Tá Vamos lá Será computado O número total De linhas Presta atenção Será computado O número total De linhas Que é o TL Efetivamente escritas Pelo candidato Vai por mim Se você tem 30 linhas Utilize as 30 linhas Não é possível Você querer escrever Ou é possível Mas você tem que ter Muita experiência Pra escrever Em menos de 20 Em menos de 30 linhas Um assunto Que for dado Por qualquer pessoa Então utilize as 30 linhas Não perca ponto Por não utilizar as 30 linhas Normalmente Quando você Normalmente Quando você não utiliza As 30 linhas Você é penalizado Por isso Tá É penalizado Por isso Então Presta atenção São 30 linhas Utilize-as Todas A concisão É importante E vamos Né Só entre nós Aqui Convenhamos O que que você vai escrever Com menos de 30 linhas Sobre qualquer coisa É possível Tá Então Você fazendo um planejamento Da sua redação Você pode Lembrar dos assuntos E colocá-los Quando necessários De maneira concisa De maneira coerente De De forma O seu texto Ter clareza Coerência Tá Coesão Beleza Então vamos lá Ó D Será computado O número total De linhas Já vimos Será desconsiderado Para efeito de avaliação Qualquer fragmento De texto Que for escrito Fora do local Apropriado Ou que ultrapassar A extensão máxima De 30 linhas Então É pra isso Que entra a concisão E é pra isso E é por isso Que você Precisa utilizar O seu É O seu papel De rascunho É no rascunho Que você pode Ultrapassar a linha Você pode xingar A mãe do juiz Você pode Colocar ali Observações É tudo O texto de rascunho Como nós vamos ver Daqui a pouco Ele é seu Então é por isso Que você tem que fazer O rascunho Agora Na hora de passar Efetivamente Para o papel Vai lá E utilize aqueles truques Vai Você tá vendo Que não vai dar Vai ultrapassar As 30 linhas Faz o exercício De diminuir a letra Ou de Tirar algumas palavras Desnecessárias Colocar Tem recursos Há recursos Que você pode utilizar Até recursos gramaticais Tá Então você tem uma oração Desenvolvida Você pode reduzir a oração Tá Reduz essa oração Vira uma oração Reduzida Então você tira componentes Tá Ah você vai usar o As quais Os quais Então tira os quais Coloca o que Você já diminui a palavra Diminui o espaço Tá Isso tem a ver com concisão Beleza Bom Então presta atenção agora Presta bem atenção agora Será calculada então Para cada candidato A nota Na prova discursiva Nota da prova discursiva Como sendo igual a NC Que é aquele número de Esse aqui Ó Tá vendo NC aqui ó Tá É Nota relativa ao domínio do conteúdo Então é o NC Nota do domínio do conteúdo Menos Duas vezes o resultado Do quociente NE Número de erros Barra Total de linhas Tá É esse aqui Presta atenção Ó Fórmula de cálculo É NPD Né Que é igual ao NC Menos Duas vezes O NE Barra TL Então vamos lá NPD Nota da prova discursiva NC Nota de conteúdo Estética Conteúdo Mas estrutura Aquela nota geral Lá Né NÉ Número de erros Gramaticais E TL Total De linhas Efetivamente Escritas Então aqui nós fizemos Uma simulaçãozinha Olha só Tá vendo Vamos supor Que a nota da prova discursiva Do cidadão Foi 11 11 Por que a gente está colocando 11? Porque se a nota for Menor que 10 O cidadão está automaticamente Eliminado Tá E aí ó 11 Tá Que vai dar aqui A nossa nota Aquela nota Do conteúdo Do conteúdo Né Menos 2 vezes 2 vezes o que? Número de erros Então ele teve 5 erros Dividido por O total de linhas Então o cara escreveu Só 28 linhas Tá Então ó 11 Menos Isso aqui 5 dividido por 18 Vai dar 0,36 E nós vamos ter a nota 10.66 Notem Então nesse caso O cidadão Foi Qualificado Para prosseguir Para a próxima Ele vai ser A nota dele vai ser utilizada Com as outras notas Para dar a nota final Para ver se ele passou ou não Mas aqui ele está qualificado Para Na nota de geração Se ele tiver menos que isso Ele já está automaticamente Desqualificado Tá Ok Então aqui ó Se o NPD For menor que 0 Então Considerar-se a NPD Igual a 0 Então aqui ó Isso aqui ó NPD Nota da prova discursiva Tá vendo 11 Então se o NPD For menor que 0 É 0 Acabou A resposta Tá Aqui ó Será eliminado Do concurso público O candidato Que obtiver NPD Menor Mão esquerda Lembra Na professora primária Menor Que 10 pontos Tá Ou seja Aqui ó Se aqui Ele tivesse 9.99 Tá eliminado Do concurso Tá eliminado Do concurso público Tá Então nesse caso Esse candidato Teve NPD Igual a 10.66 Ele tá Dentro Ele foi classificado Veja Ele não passou No concurso ainda Ele foi Classificado Ele foi qualificado Pra passar É uma prova Classificatória Prova de redação Ok Bom Vamos começar agora A trabalhar um pouquinho Agora que nós vimos A parte formal E esta parte formal É importantíssima E sabe qual que é a vantagem De nós termos aqui É A aula Online É você poder voltar É você poder ler de novo É você poder É Visualizar o que foi colocado Tá certo E Poder Se interar Da melhor forma possível Se preparar pra um concurso Moçada Não é apenas saber o conteúdo Você precisa também Ter uma preparação Do que tá dizendo Das leis É uma preparação total Tá Quanto mais preparado Você está Melhor Vai ser Eu vou te dar um concurso Eu vou te dar um concurso Eu vou te dar um concurso